Olá, há uns dias uma discussão entre duas mulheres pelo WhatsApp acabou vazando na internet e foi motivo para vários comentários, até para várias outras discussões. O que aconteceu? A discussão começou porque o filho de uma delas foi impedido pela outra de brincar com um boneco seu que era parte de uma coleção, uma coleção cara e esse boneco não era propriamente um brinquedo. E aí essa criança, ouvindo não, não aceitou, foi se queixar com a sua mãe e aí a mãe muito brava foi então tirar a satisfação com essa mulher pelo WhatsApp. Sem a intenção aqui de fazer qualquer tipo de julgamento, de dizer se essa atitude foi certa ou não, esse fato chama a nossa atenção para algo bastante atual, que é a dificuldade de muitos pais em dizer não para os seus filhos e também de ouvir outras pessoas dizendo, como se o não, como se os limites fossem algo ruim para a criança, como se fossem magoá-la e aí os pais precisariam então fazer alguma coisa para não deixar isso acontecer. Então, pegando de exemplo essa situação, é interessante a gente fazer aqui algumas reflexões. Primeiro de tudo, nenhuma criança nasce com a noção de limites, ela não sabe até onde ela pode ir. Então, naturalmente, essa criança vai testar, vai testar os pais, vai tentar invadir o espaço do outro e aí cabe aos pais, que são as primeiras figuras de autoridade dessa criança, mostrar para ela que não é bem por aí, que ela não pode sair por aí fazendo o que ela quiser, na hora que ela quiser, que existem momentos para fazer determinadas coisas, que ela não pode sair por aí pegando as coisas dos outros. Se os pais não cumprem esse papel, essa criança vai achar que é ela que manda e que as outras pessoas estão aí para satisfazer as suas vontades, os seus caprichos. Então, essa criança vai começar a agir de forma extremamente egoísta, prepotente e ela não vai conseguir desenvolver condições para conviver com as outras pessoas, ela não vai aprender a fazer isso. Por quê? A noção de limites é fundamental para a nossa vida em sociedade. E a criança precisa, então, desde cedo, desenvolver essa noção com os pais, com os pais dizendo não para ela. Se, por um lado, o não vai deixar essa criança chateada, magoada, porque ela descobre que ela não pode fazer tudo o que ela quiser na hora que ela quiser, Por outro lado, esse não também dá segurança e dá tranquilidade para essa criança. Por quê? O não fala para ela o que ela pode ou não fazer, até onde ela pode ir, qual que é o melhor caminho para seguir, vai passar para ela valores e isso dá segurança, isso tranquiliza. Ela vai saber como conviver com as outras pessoas, como ser nesse mundo em que ela está inserida. É claro que nenhum pai quer o mal para o seu filho, né? Nenhum pai gostaria que o filho passasse por qualquer tipo de desgosto. Mas é preciso ficar muito claro para os pais que a criança dá conta de ouvir não, que ela dá conta de passar por esse desgosto que, na verdade, é pequenininho e é fundamental para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Todo mundo passa por frustrações o tempo todo, né? Em cada escolha é uma renúncia. Nós ouvimos muito não, mais até do que sim na vida. Mas é isso que nos faz ser fortes, nos faz conseguir encarar a realidade. E aí, por mais que os pais queiram, eles não conseguem fazer com que o filho fuja disso, com que ele não enfrente a realidade. Então, o que eles podem e devem fazer é ensinar a criança a ouvir não, a lidar com os limites, a lidar com as consequências dos seus próprios atos. Dizer não, ensinar limites é, então, um ato de amor. E aí é possível que, desde cedo, as crianças aprendam, então, a respeitar e a conviver com os outros, com os pais muito atuantes nesse processo, ensinando essa criança a ouvir não, a respeitar os limites, tendo a consciência de que isso é fundamental para a sua jornada de crescimento, de amadurecimento e de formação. Por hoje é só. Nós temos um novo encontro na próxima quarta-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto